Vimos que a derivada de uma função constante é zero. A derivada de uma função potência é igual à multiplicação do expoente por x elevado de uma expoente menos 1, já vimos como podemos procurar a ocalação da reta normal sobre uma curva, sobre um gráfico da função. As regras de derivação para as funções a partir das funções conhecidas, por exemplo, se tiver uma função f que seja derivável, então a derivada de uma multiplicação constante por f vai ser a multiplicação da derivada de f. Já vimos a regra de soma, a regra de subtração, então quando f e g ambos sejam deriváveis, então podemos distribuir realmente a derivação entre eles pela ação de soma ou subtração. Então, pelas dessas propriedades já vimos como podemos calcular a derivada de uma função polinomial. exponencial. Já vimos que a derivada de uma função exponencial natural é ele mesmo. Então, ainda a enésima derivada de uma função exponencial natural vai ser a função exponencial natural mesmo. e já vimos que esse que significa a inclinação da reta tangente sobre o gráfico da função, por exemplo, para a função exponencial natural esse limite vai ser o número 1. e para as funções exponencial no caso geral, já vimos que a derivação vai ser a multiplicação da mesma função por derivada dessa função no ponto zero. E hoje, o objetivo da aula de hoje é vamos aprender a regra de produto para derivar uma função, derivar o produto das funções e vamos ver a regra de quociente. Se dá tempo, então podemos começar as derivadas das funções trigonométricas. Então, vamos começar a regra de produto. Mas, primeira coisa, já vimos que se tiver duas funções deriváveis, então suponha que f e g ambos são deriváveis. Já vimos que f mais g linha pode ser escrita como a soma das derivadas mesmo aconteceu para a subtração das funções deriváveis. Podemos escrever como a subtração das derivadas. Mas, será que a mesma forma, na mesma forma, podemos escrever então a derivada de produto de duas funções deriváveis, será que fica igual de f linha e g de linha? Essa vai ser a primeira ideia que vai chegar à cabeça A. Então, podemos escrever isso. Mas, no primeiro exemplo, se consideramos f de x igual a x, g de x igual a x elevado a 2, o produto fg vai ser x elevado a 3 mais f linha de x é número 1. Então, já sabemos que temos uma função potência g linha de x vai ser 2 de x. Então... Então, fg linha, ou seja, x elevado a 3 linha, será que fica igual de multiplicação de f linha g linha, ou seja, 1 multiplicado por 2 vezes x? Isso é 2 vezes x, mas a derivada de x elevado a 3 já sabemos que é igual, vai ser igual 3 vezes x elevado a 2. Então, esses não são iguais. Realmente, nós não podemos escrever fg linha fica igual f linha g linha. Esse não é correto. Podemos dar uma interpretação geométrica e aprendemos porque esse fato está acontecendo. Então, se aponha que dados duas funções v é 1, eu já considerei... É lá uma coordenada aqui de v. Esse lado é lado positivo de x. Lado positivo de v é lado positivo de x. considero que temos o gráfico da função v, que é um gráfico derivável, sem quina, sem nenhuma descontinuidade ou a reta tangente vertical. Então, consideramos um valor de x e consideramos um intervalo de x mais delta de x. Procuramos os valores correspondentes de v. Para x vai ser v de x. Vai ser essa altura. Para x mais delta de x. Procuramos o ponto sobre o gráfico. O valor da função vai ser v de x mais delta de x. Vai ser essa altura do gráfico. Primeiro, nós consideramos que temos funções positivas. Então, a mesma coisa nós podemos considerar para a função u. Já considerei esse lado como lado positivo dos valores da função. Esse lado como lado positivo dos valores de x. Então, consideramos o gráfico da função u. Esse é o gráfico da função u, que é uma função diferenciável. Consideramos o número x. Procurando o ponto correspondente sobre o gráfico da função. Vai ter o valor de u de x nessa altura. Nessa altura, então, esse vai ser o valor de u de x. Aumentamos um pouco a quantidade. Uma quantidade de pouco para x. Levantamos para x mais delta x. Procuramos o ponto correspondente sobre o gráfico da função. Procuramos o valor da função correspondente nesse ponto. Sobre o eixo de y que seja aqui. Então, o valor da função vai ser nessa altura. Agora, nesse caso especial que consideramos os valores da função sejam valores positivos. Aumentamos x um pouco para uma quantidade de pouco. Podemos interpretar que u multiplicado por v pode ser considerado como esse retângulo que ficou aqui. Então, consideramos esse retângulo aqui, que vai dar a multiplicação dos valores. Aqui temos a multiplicação dos valores de u de x por v de x. Então, vamos ver como podemos escrever e interpretar a derivada de multiplicação dos valores de u. o produto de u de x por v. Então, vamos considerar o produto de u de x por v. Então, podemos interpretar pelo retângulo em cima que este valor deveria ser igual. d u de u multiplicado por delta v, mais v multiplicado por delta u, mais delta v, delta u. x por v. Agora, se consideramos delta de x e consideramos taxa de variação do produto destas duas funções, nós consideramos delta de u v sobre delta de x e queremos olhar para a taxa de variação. A taxa de variação vai ser u, delta v sobre delta x e mais v, delta u sobre delta x e mais delta v sobre delta x e multiplicado por delta u. Vou abrir um pouco o espaço aqui. Então, já sabemos que se consideramos limite de taxa de variação, isso vai dar a derivada da função do produto de u e v. Então, se consideramos d de x do produto u e v, isso é limite de taxa de variação do produto de u e v sobre delta de x e quanto que a quantidade, a variação de x e tende a zero. Mas isso implica que consideramos o limite de taxa de variação de v e taxa de variação de u, que podemos escrever u vezes v' mais v vezes u' mais v' e somente... multiplicado por limites de delta U. Multiplicado por delta U quando que delta X existe em 0. Mas quando que a quantidade de delta X tende a 0? Isto implica que porque a função U é uma função diferenciável, então é uma função contínua, significa que geometricamente isto está dizendo que quando que X vale nas quantidades pouco, os valores da função também têm uma variação pequena. Ou seja, delta U, quando que delta de X tende a 0, pela continuidade da função de U deveria ser igual a 0. Então podemos dizer que este valor aqui é igual a 0, pois U é uma função contínua. U é uma função contínua. da definição de derivada do produto de duas funções podemos escrever H como multiplicação de G por F. Pela definição de derivada, nós podemos substituir H por F multiplicado por G só pela adição e subtração o mesmo valor que usa aqui de F de X multiplicado por G de X e mais H, podemos fatorar o numerador no jeito que, pela essa fatoração, podemos escrever esses limites como produto de limite de F de X e mais H menos F de X e sobre H multiplicado por limite de G de X e mais H quando H tende a 0, mais limite de F de X e quando H tende a 0, por limite de G de X e mais H menos G de X e sobre H. Podemos distribuir limite entre esses fatores, sim, porque todos esses limites existem pela diferenciabilidade da função F e G e pela continuidade dessas funções. Então, essa aqui é uma definição de F' limite de G de X e mais H quando H tende a 0 vai ser igual a G de X porque G é uma função contínua pelo fato que é diferenciável. limite de F de X e quando H tende a 0 que F de X é independente do valor de H, então, parece que é uma função fixa, então, limite de uma função fixa vai ser a mesma função. Aqui temos definição de derivada da função de G. Então, podemos ver que a regra de produto para duas funções de amor são deriváveis mais pelo visto de geométrica ou pela definição vai ser igual de produto da primeira função por derivada da segunda função mais produto da segunda função por derivada da primeira função. Essa notação é a notação de Leibniz, mas podemos denotar pela notação de Lagrange também e podemos escrever que FG' é igual a FG' mais GF'. Então, não é correto que escrevemos FG' fica igual a F' produto com G'. Já vimos que isso não é verdadeira e errada. Já demonstramos que por que essa igualidade vale. Então, vamos ver um exemplo. Por exemplo, dada uma função dessa forma, vamos encontrar a derivação de F e adivinhamos qual vai ser a mesma derivada dessa função. Então, vamos derivar F' linha de X. Temos produto de duas funções que ambos são deriváveis. Já conhecemos como podemos derivar dessas funções. Primeiro, consideramos X mais 1 multiplicado por derivada da função exponencial natural que é ele mesmo. Mas, consideramos a derivada da função polinomial aqui que vai ser o número 1 multiplicado por segunda função que vai ser e elevado a X. Então, o resultado vai ser X mais 2 multiplicado e elevado a X. Vamos continuar e calcular a segunda derivada dessa função. De novo, temos produto de duas funções. Então, podemos escrever X mais 2 multiplicado por produto de e elevado a X que é e elevado a X mais a derivada da função polinomial X mais 2 que vai ser o número 1 multiplicado por e elevado a X vai ser X mais 3 e elevado a X. Então, vocês podem adivinhar qual vai ser a enésima derivada dessa função que é a enésima derivada da função F. Me parece que é X mais 1 mais N multiplicado e elevado a X. Então, às vezes a pergunta é sobre a enésima derivada. Vocês deveriam pegar algumas derivadas de primeira, segunda e terceira até chegar a uma ideia que então a enésima derivada deveria ser dada pela dessa fórmula aqui. Uma coisa que eu também gostaria de dizer é um pouco fora da aula de hoje mas, por exemplo, se tiver uma função polinomial de geral N e perguntam sobre a enésima derivada dessa função N mais primeiro em cima da derivada dessa função vocês já sabem que pode ser escrita assim temos um polinômio então a forma geral de um polinômio pode ser escrita como a enésima derivada da n que é de geral N mais a ene menos um x elevado a n menos um mais a zero que todos os aís são constantes pode ser considerado dentro dos números reais e o resto todas as termas são funções potências. O geral do polinômio é considerado o maior geral dos termos do polinômio que vai ser esse termo. Então, em geral quanto que nós derivamos de uma função polinomial? A primeira derivada pode ser escrita como n a n x elevado a n menos um mais n menos um a n menos um x elevado a n menos dois então, enfim chegamos até zero que vai ser derivada de um constante. Mas se repetimos esse processo n vezes obtemos n multiplicado por n menos um multiplicado por um a n o que vai faltar vai ser x elevado a zero que vai ser número um e o resto porque a ordem da derivada é maior fica maior do grau de outros termos do polinômio fica igual a zero ou seja para um polinômio de grau n e nésimo derivado desse polinômio sempre vai ser n factorial multiplicado por o quociente do termo maior o termo de grau maior mas se derivamos mais uma vez dessa função porque essa função é uma função constante essa derivada fica igual a zero para todos as ordens que sejam maior do que n todos ficam igual a zero só para um lembrete das derivadas superiores da ordem superiores mas vamos para outro exemplo por exemplo vamos derivar da função f de x igual a x e 2 multiplicado e elevado de x de novo temos o produto da função uma maneira para ver que realmente se derivamos corretamente é que podemos usar a regra do produto e depois que calculamos a derivação de f vamos comparar os gráficos e vamos ver que se realmente esses gráficos o gráfico de f vai dar o gráfico de f' como a derivada de l ou não porque já sabemos que podemos expulsar o gráfico de f' pelo gráfico de f então calculamos f' de x e usamos a regra de produto de novo temos x elevado a 2 multiplicado por derivado de e elevado de x que vai ser elevado a x e mais derivado de x elevado a 2 que vai ser 2x multiplicado por e elevado de x simplificamos algebraicamente vai dar 2x mais x elevado a 2 multiplicado por e elevado de x então já obtemos essa função pelo calculador gráfico podemos desenhar ambas essas funções aqui e vamos ver se realmente essa resposta é correta por exemplo já aprendemos que se tiver uma função o gráfico preto que é o gráfico da função f de x igual x de 2 elevado a x por exemplo quando que temos a reta a reta tangente horizontal aqui e aqui deveria os valores da função derivada que seja o gráfico vermelho ficam igual a 0 ou seja tem interceptação com o eixo de x então sim esses dois pontos e no intervalo que a função está crescente por exemplo aqui a derivada dessa função fica em cima do eixo de x no intervalo que fica decrescente fica em baixo do eixo de x e de novo no intervalo crescente fica em cima do eixo de x e também a reta assíntota horizontal para o gráfico de f aqui fica a mesma reta assíntota horizontal para o gráfico do eixo de x e quando as inclinações da reta tangente nesse gráfico por exemplo no ponto x igual 1 cada vez fica aumentando então os valores dessa função f' deveria ser cada vez maiores que podemos ver que essa função está aumentando quando fica mais perto do número 1 logo podemos dizer que pela nossa estimação para f' nossa calculação para derivada dessa função deveria ser certa porque o gráfico tem todas essas propriedades é uma maneira para ver que se realmente vocês fizeram corretamente a derivada ou não mas vamos olhar para um fato realmente nós já sabemos agora usar a regra do produto mas nem sempre fica mais fácil usar a regra do produto às vezes será melhor que fazendo algumas operações algébricas sobre a função e depois aplicamos o operador de derivação por exemplo vamos ver nesse exemplo vamos ver o que está acontecendo vamos usar primeiro a regra do produto calculamos f' linha f' linha pela regra do produto pode ser escrita como a multiplicação da primeira função 1 mais 2x elevado a 2 multiplicada por derivada da segunda função que vai ser 1 menos 2x mais a derivada da primeira função que é 4x multiplicada por segunda função x menos 10 elevado a 2 agora vamos fazer a calculação vai ser 1 menos 2x mais 2x elevado a 2 menos 4x elevado a 3 mais 4x elevado a 2 menos 4x elevado a 3 isso vai dar menos 8x menos 8x elevado a 3 depois consideramos esses 2 mais 6x elevado a 2 menos 2x mais 1 isto vai ser a derivada de f dada em cima mas vamos primeiro multiplicar essas duas funções obtemos uma função polinomial e derivá-las de uma função polinomial em vez de fazer derivação por regra de produto então na segunda maneira nós temos esse de x igual x menos x elevado a 2 mais 2x elevado a 3 menos 2x elevado a 4 agora temos uma função polinomial já sabemos como podemos derivar essa função podemos ter a esquerda como 1 menos 2x mais 6x elevado a 2 menos 8x elevado a 3 então vocês podem ver que as respostas são mesmas mas fica mais fácil primeiro multiplicamos as funções aqui os fatores e depois só usamos a regra de derivação de um polinômio isto facilita muito para a gente porque em vez porque realmente olhando para a regra do produto parece que vocês estão derivando duas vezes né primeiro derivamos da primeira função multiplicamos por segunda função depois temos soma da derivada da segunda função multiplicada por primeira função então esse às vezes que temos essa oportunidade de obter um polinômio será melhor que primeiro multiplicamos e depois aplicamos o operador de derivação às vezes é possível mas às vezes não é possível por exemplo quando temos multiplicação de x2 elevado de x2 vocês tem que usar a regra de produto mas quando tem oportunidade de obter um polinômio melhor fazendo a multiplicação e depois usamos a derivação segunda regra que eu queria falar é sobre a regra do quociente então de novo temos duas funções u e v e temos quociente de u e v ambos u e v são deriváveis então queremos saber como podemos calcular a derivação de quociente de u sobre v o que isso significa isso significa que a variação quanta função quociente quanto que temos uma variação pequena nos valores de x vai ser a diferença entre u mais delta u sobre v mais delta v menos de u sobre v então essa é a nossa variação se consideramos o denominador em comum reescrevemos esse quociente e simplificamos algebricamente cancelamos o v menos o v que e depois consideramos a taxa de variação da função quociente que vai dada pela variação da função sobre a variação de delta x podemos reescrever o quociente pelo desses produtos v por delta u sobre delta x menos de u multiplicado delta v sobre delta x o denominador que fica o mesmo já sabemos que a derivada da função quociente vai ser o limite da taxa de variação ou seja vai ser taxa instantânea da variação dessa função que aqui é uma função quociente naquele segundo quando delta x realmente tende a zero isto vai dar esse limite para esse quociente já que sabemos essas funções são funções diferenciáveis então são funções continuas também o limite pode ser distribuído pelo numerador e denominador então podemos distribuir o limite no numerador escrevemos esse como limite de delta u sobre delta x quando delta x tende a zero e aqui distribuímos o limite aqui para o limite de delta v sobre delta x quando delta x tende a zero u é v que não está dependente de delta x não fica mexendo no denominador temos limite de v mais delta v quanto que delta x tende a zero então o que vai sobrar no numerador temos v u linha menos u v linha e no denominador porque v é uma função derivável em x logo nós podemos dizer que essa função é contínua isto significando que uma variação pequena de x implica uma variação pequena nos valores de v ou seja pela continuidade dessa função limite de v mais delta de v quanto que delta de x tende a zero implica que delta de v tende a zero ou seja esse limite fica igual o valor v então o denominador só vai sobrar v multiplicado por v é só uma interpretação quando consideramos essas funções vocês podem da mesma maneira usando a definição da derivação e pela definição vocês vão obter a mesma fórmula aqui eu não vou escrever se quiser vocês analogamente podem usar a definição da derivação mas isto vai dar a regra do quociente então temos duas funções que ambos são deriváveis nós queremos procurar a derivada do quociente a derivada do quociente pode ser escrita como quociente no numerador temos denominador multiplicado por a derivada do numerador menos numerador multiplicado por derivada do denominador e todos estes ficam conscientes por ter uma razão sobre g de x elevado a 2 este é pela notação de Leibniz d sobre d de x é uma notação de Leibniz mas pela notação de Lagrange também podemos escrever f sobre g linha e f linha g menos g linha f sobre g elevado a 2 então essa regra é regra de quociente vamos ver um exemplo depois que calculamos f linha vamos ver pelo gráfico que se realmente nossa calculação fica verificada pelo gráfico da função ou não então agora que aprendemos como poder calcular a derivada de uma função quociente isto implica que realmente para todas as funções racionais ou seja todas as funções que são quocientes de dois polinômios nós temos um ferramento para calcular a derivação aqui temos uma função racional então e venia de uma função racional aqui denominador 2x e mais 1 multiplicado por derivada do numerador que vai ser número 3 menos numerador que é 3x e mais menos 1 multiplicado por derivada do denominador que é número 2 métodos sobre o paciente esse quociente no denominador vai ser 2x e mais 1 elevado a 2 então vamos simplificar nossa calculação aqui vai ser 6x mais 3 menos 6x menos 2 sobre 2x e mais 1 elevado a 2 ou vai ser igual 1 sobre 2x e mais 1 elevado a 2 desculpa vai ser 5 multiplicado menos por menos vai ser mais então vai ser 5 sobre 2x e mais 1 elevado a 2 então pelo gráfico dessa função podemos ver o gráfico preto que vai ser gráfico da função f racional nossa gráfico de função racional e f' é o gráfico da função vermelha então será que essa calculação é correta? então vamos ver por exemplo podemos ver que a função f é uma função crescente dando-nos todos os intervalos que ele está definida aqui ou aqui é uma função crescente logo isto implica que todos no domínio da função f' todos os valores deveriam ficar em cima do eixo de x já o gráfico de f' satisfaz esse fato outra coisa que a função f tem uma reta assíntota horizontal aqui no y igual 3 sobre 2 porque se consideramos o limite da função de f quando que x entende infinito mais infinito ou menos infinito já sabemos que vai dar na reta assíntota horizontal o valor desse limite dessa função quando que x entende infinito ou menos infinito vai ser 3 sobre 2 como consideramos esse limite sempre de quando que temos uma função racional que seja o quociente de dois polinômios no cada polinômio o termo que seja mais significado vai ser o termo que tem o grau maior ou seja aqui vai ser 3x e aqui vai ser 2x então não importa o resto da função polinomial quando consideramos limite no infinito só consideramos os polinômios do grau maior que eles vão determinar o comportamento da função no infinito no extremo à direita no extremo à esquerda então quando que temos uma reta assíntota horizontal para a função f já vimos que isto implica uma reta assíntota horizontal mais y igual zero para o gráfico da função f' que já está aqui é outra coisa que quando que a função está crescendo rapidamente ou seja quando que temos as linhas as retas tangentes vertical quase vertical os valores da função os valores da função f' crescem ilimitadamente como que está acontecendo aqui e aqui então realmente nossa calculação derivada pela regra do quociente está certa e pelo gráfico da função podemos ver que essa função tem todas as propriedades necessárias para o gráfico de f' então a nossa calculação está correta vamos ver outro exemplo encontre uma equação da reta tangente a curva y elevado 6 no ponto 1 e então para encontrar a reta tangente sempre sempre nós precisamos procurar a inclinação da reta tangente a inclinação da reta tangente é o mesmo da derivada da função no ponto dado ou seja eu deveria calcular a derivada da função e depois deveria evaluar no x igual 1 isto vai me dar a inclinação da reta tangente passando por ponto 1 e então a y vai ser igual estamos olhando que essa é uma quociente das funções não é uma função racional mas é quociente de duas funções o que temos aqui a derivada do numerador que é uma função exponencial natural vai ser ele mesmo multiplicado por x menos a derivada do denominador que seja x vai ser número 1 multiplicado por numerador que é elevado de x no denominador temos x elevado a 2 então o que que obtemos aqui temos elevado de x multiplicado por x menos 1 x elevado a 2 agora para obter a inclinação da reta tangente é igual e elevado a 1 que vai ser o e multiplicado por 0 sobre 1 então a inclinação da reta tangente nesse ponto é 0 isto está dizendo que a reta tangente sobre o gráfico da função no ponto 1 e e deveria ser uma reta horizontal mas qual vai ser a equação da reta tangente então a equação da reta pela inclinação dada um ponto vai ser y menos e igual 0 ou seja vai ser y igual e é a reta horizontal da tangente vamos ver o gráfico da função esse é o gráfico dessa função no ponto x igual 1 o barulho da função e vai ser esse ponto e podemos ver que a reta tangente aqui realmente é uma reta tangente horizontal reta tangente horizontal significa que para desenhar a expressão gráfica de f' então f' deveria ficar zero deveria ficar zero aqui nesse ponto e pelos intervalos de crescimento e decrescimento podemos ver que por exemplo aqui nesse intervalo a função é decrescente não está definida no x igual zero então o domínio de f' está contido dentro do domínio de f então f' também não pode ser definida no x igual zero mas nesse intervalo fica embaixo do x embaixo do eixo do x mas porque temos uma reta assíntota horizontal isso implica que f' também deveria ter uma reta assíntota horizontal aqui embaixo do eixo de x e pelo desse fato que as reta tangentes sobre o gráfico aqui estão tendendo de ficar vertical então os valores da função f' linha quando fica mais perto do valor do zero deveria ficar grande cada vez mais grande mas no sentido negativo então parece que f' deveria ser dessa forma de novo nesse intervalo de zero até um a função está decrescente a função está decrescente logo ainda a função de f' deveria ficar embaixo do eixo de x até chegar ao número zero aqui mas as retas tangentes são vertical então deveria ser dessa maneira vai cruzar o eixo de x aqui no intervalo de 1 para infinito parece que temos uma função crescente que está crescendo rapidamente então temos o gráfico da função de f' deveria ser em cima do eixo de x e querem ser muito rápido mais ou menos f' deveria ser dessa forma então já expulsei o gráfico e vocês podem ver que realmente se vai dar fórmula de derivada dessa função o gráfico obtido fica assim mais uma observação sobre a regra de quociente a mesma que temos para a regra de produto nem sempre quando que vocês olham para um quociente não tentem primeiro fazer derivada pela regra de derivação de quocientes por quê? porque a derivação a regra de derivação de quociente vai levar muito tempo vocês tem que derivar de numerador multiplicar por denominador então vai fazer outra coisa a maneira de derivar de denominador multiplicar numerador depois tem que calcular um numerador elevado a 2 denominador quadrado parece que seu trabalho fica três vezes mais do que fazer esse trick temos uma função que pode se simplificar como soma das funções potências por exemplo aqui temos uma função eu posso simplificar essa função quociente eu vou escrever pela soma das funções potências em vez disso eu vou escrever assim eu vou escrever b elevado a 2 menos 2 radical b em vez de derivar do quociente eu vou derivar nessa expressão equivalente do y então dessa maneira y' vai ser 2v menos 1 sub o radical do v rapidamente nós conseguimos calcular y' mas agora usando a regra do quociente vamos ver quanto vai demorar especificamente para responder as questões na prova que vão ser as questões com múltipla opção será melhor para vocês procuram uma solução que seja mais rápida então vamos considerar pela regra do quociente pela regra do quociente temos 3v elevado a 2 menos agora temos produto tem que usar a regra do produto aqui ou vocês podem usar desse fato que isto pode ser visto como v elevado 3 sobre 2 Então pode ser escrita como 3 sobre 2 v elevado a 1 sobre 2 tudo isso deveria ser multiplicado por denominador menos a derivada de denominador que é 1 multiplicado por v 3 menos 2 v elevado 3 sobre 2 e sobre v elevado 2 e agora temos 3v elevado 3 menos 3 v elevado 3 sobre 2 menos v elevado 3 mais 2 v elevado 3 sobre 2 2 sobre v elevado 2 agora simplificamos algebraicamente isto vai mudar 2v elevado 3 menos v elevado 3 sobre 2 dividido com v elevado 2 vai vai ser igual 2v menos 1 sobre o radical do v vocês vão ter a mesma resposta vocês vão ter a mesma resposta aqui aqui vai ser a mesma coisa aqui mas realmente vai levar muito tempo de vocês para fazer essa calculação vamos só por que vocês não vão errar para multiplicar menos 1 ou mais 1 assim manipular algebraicamente desses fatores então enfim nem sempre enquanto que vocês olham para um quociente pegam a regra do quociente para calcular a derivada às vezes será melhor que primeiro simplificar algebraicamente a expressão e depois usar as regras da derivação esse foi um ponto é outra coisa que realmente é outra regra que nós podemos obter diretamente pela regra do quociente é a regra de recíproco a regra de recíproco para uma função derivada g é que usamos o mesmo método de derivação de quociente mas podemos ver que pela mesma regra de quociente porque o numerador é um número fixo a derivada de número fixo um é zero então o que vai faltar em cima vai ser menos de derivado de g sobre g elevado a 2 vocês podem usar essa regra diretamente ou memorizar se esqueceram não importa vocês podem usar a regra do quociente mas essa é a mesma coisa essa é a regra de recíproco usando essa regra por exemplo na aula passada já vimos que para as funções potências se o expoente seja ainda um número real a regra de derivação vai ser a mesma mas aqui podemos usar a regra de recíproca para obter que realmente a derivada de uma função potência com expoente inteiro negativo ou seja quando que temos 1 sub x elevado a n queremos calcular d de d de x dessa função quanto que n seja o número inteiro aqui positivo porque fica no denominador então negativo então podemos usar a regra recíproca também para calcular essa função a regra recíproca está dizendo que isto vai ser menos da derivada de x elevado a n que vai ser n x elevado a n menos 1 sobre x n elevado a 2 isto é menos n x elevado a n menos 1 sobre x 2n vai ser menos n x elevado a n menos 1 podemos colocar o expoente do denominador em cima e colocamos menos 2n então obtemos x elevado menos n menos 1 quando n seja um número positivo ou seja menos n vai ser um número negativo então vai dar a mesma regra de derivação para as funções potências então até agora vamos resumir todas as regras que aprendemos nesse momento derivado derivado de uma função fixa é 0 derivado de uma função potência para qualquer n ainda que seja um número real é n x elevado a n menos 1 derivado de uma função exponencial natural n mesmo derivado de uma multiplicação constante de f vai ser multiplicação da derivada de l a fórmula da soma das derivadas a fórmula da subtração das derivadas por a regra do produto é coerente a regra de recíproca então deixa eu encerrar este capítulo só por um exemplo eu já sabemos derivar de uma função racional pelo desse fato que temos regra consciente mas às vezes será mais fácil é mais rápido quando que estão perguntando sobre um valor específico da derivada dessa função em vez de calcular realmente diretamente todas as derivações fazendo multiplicações e divisão depois substituímos o valor zero vamos fazer isso para obter é um truque para fazer uma calculação mais rápida consideramos a função numerador como função f consideramos a função no denominador como g então realmente nossa função r vai ser o quociente de f e g pela regra já sabemos que r' de x ou r' de zero deixa eu deixar r' de x vai ser f' linha multiplicado por g menos g' multiplicado por f sobre g elevado a 2 então especificamente r' de zero vai ser f' de zero g de zero menos g' de zero f de zero sobre g zero elevado a 2 então vamos olhar por exemplo quando consideramos f' zero f' zero é zero então vocês não precisam calcular realmente g' f' zero é zero então ficamos relaxados que nós não precisamos calcular g' e depois substituímos o valor zero e g de zero obviamente é o número 1 então o que vai faltar falta f' de zero dividido por 1 elevado a 2 ou seja f' de zero obtemos que r' de zero é realmente f' de zero agora que f é uma função polinomial calculamos só f' de x vai ser 1 menos 9x elevado a 2 mais 25 x elevado a 4 então f' de zero vai ser igual 1 então assim tem que olhar bem às vezes simplificando dessa maneira será melhor para calcular um valor específico da derivação às vezes se vocês olham o quociente nessa maneira não precisam realmente fazer todas as calculações pela regra do quociente vocês vão reservar e economizar o tempo para calcular a derivada nessa maneira então os exercícios da sessão 3.2 são esses pelo livro da sessão são esses exercícios 10 13 16 18 21 27 31 33 34 35 37 9 e 49 então vamos descansar 5 minutos depois voltamos e começamos derivadas das funções trigonométricas então voltamos 11 e 7 nesse intervalo se alguém tiver pergunta pode como foi desculpa eu perdi aqui a senhora no chat a senhora podia botar o mais anterior certo eu vou compartilhar eu esqueci de gravar a segunda parte da aula tá bom é infelizmente mas eu vou compartilhar com vocês nove qual parte na calculação da derivada da seno de x usamos a derivada de f linha de x e vimos pela definição podemos usar podemos usar podemos usar a igualdade identidades trigonométricas de seno x mais h reescrevemos aqui essa igualdade aqui fatoramos o seno de x qual parte que você tem dúvida o professor é o próximo a próxima página isso aqui isso só queria dar mais uma olhada nela chegamos até esse ponto que precisamos calcular esse limite aqui então em vez de escrever cos de h elevado a 2 podemos escrever menos seno de h elevado a 2 porque eu usei essa identidade trigonométrica seno 2 de h mais cos de h igual a 1 sim entendi só entendi como é que deu o 0 no final no final ah tá que seno de 0 é 0 foi isso seno de 0 quando h tende a 0 é 0 mas no denominador quando h tende a 0 cos de 0 é número 1 então geralmente temos 0 sobre 2 então é 0 entendi obrigado professora infelizmente eu esqueci de gravar a segunda parte da aula não sei se alguém precisa mas Maral tá em live tava em live então vai ficar gravado de qualquer jeito não é só deixar é só deixar a live do youtube salva que aí fica gravado se a senhora postar a live vai ficar gravada a aula também no live porque quando para do live deixa eu ver agora no live no youtube mas não vai gravar no youtube não grava sim quando a senhora grava a live eu acho que aparece depois a ferramenta para você postar a live aí vai estar gravada a aula junto gravando a live entendeu é então vou procurar porque eu esqueci de gravar então só para que se podemos só vou dar uma revisão rápida porque esqueci de gravar então na segunda parte da aula só porque alguém pode ser que precisa da nota primeiro discutimos sobre o limite do seno de teta sobre teta quando que teta tende a zero já vimos a razão geométrica porque esse limite é sempre igual a 1 já vimos os exemplos para calcular por exemplo seno de 3x sobre 5x como podemos calcular é na mesma maneira se tiver tangente ou às vezes com o tangente que fica parecida no denominador então vai dar a mesma propriedade porque podemos escrever tangente como seno sobre cosseno ou cotangente como cosseno sobre seno e usamos a mesma propriedade que sempre esse limite do seno esse limite do seno pode ser escrita nessa maneira e calculamos o limite e depois vemos que pelo gráfico da função do seno podemos observar que realmente o gráfico de derivada dessa função vai ser o cosseno já vimos pela definição como podemos algebricamente calcular a derivada do seno pela definição da derivada usamos algumas propriedades dos limites por exemplo aqui usamos que o limite do seno de h sobre h fica igual a 1 quando h tende a 0 e aqui usamos esse fato que realmente calculamos que o limite de cosseno de h menos 1 sobre h quando h tende a 0 tem valor 0 já vimos que todas essas calculações estão mostrando que o valor do limite dessa função é igual a 0 então no final obtemos que realmente a derivada da função de seno é cosseno analogamente podemos dizer que a derivada da função de seno é menos de seno e podemos usar a regra de quociente para calcular uma função tangente como quociente de seno sobre cosseno então eu vou parar aqui continuamos na segunda feira vou dar uma revisão sobre derivadas das funções trigonométricas e fechamos a sessão 3.3 algumas dúvidas perguntas professor quando pode falar pode falar na parte da demonstração de limite quando o θ tende a 0 de seno de θ sobre θ porque a senhora falou que o seno de θ seria uma função par não aqui aqui isso seno teta sobre θ é uma função par porque podemos usar a definição da função par uma função é uma função par se vocês uma função par é uma função que se você troca substituir menos de x em lugar de x ainda a equação da função não muda para qualquer x que fica dentro do domínio da função certo agora vamos o seno de θ eu vou colocar menos θ sobre menos θ o seno de menos θ sobre menos θ é igual já sabemos pela propriedade da função do seno seno de menos de θ igual menos do seno de θ vai ser vai ser igual vai ser igual de menos seno de θ sobre menos de θ então isso vai dar seno de θ sobre θ ou seja fica igual f de θ se definimos f como quociente de seno de θ sobre θ então começamos começando aqui eu vou considerar esse como f de menos de θ já vimos f de menos de θ fica igual a f de θ eu vou explicar aqui se vocês consideram o círculo trigonométrico se tiver um ângulo θ aqui agora vamos mudar θ para o menos θ então aqui vai ser menos θ aqui temos θ aqui vai ser menos θ então vocês podem olhar que realmente o valor do seno aqui fica aqui então fica embaixo do eixo do x mas no mesmo comprimento então isto está dizendo que o seno de menos θ é é igual de menos do seno de θ então realmente usamos neste fato agora se tiver f de θ igual do seno de θ sobre θ f de menos θ fica igual de f de θ para qualquer θ n isto implica que f é uma função pela definição par entendi obrigada então se tiver uma função par essa função par é uma função com valores positivos então podemos dizer que próximo do número zero eu posso tirar o valor absoluto porque a função do valor absoluto para valores positivos vai ser igual naquela função que fica dentro do valor absoluto por isso eu tirei o valor absoluto nessa demonstração mais dúvidas? Maral como é que ficaria a derivada da tangente de x? eu vou usar vamos usar vamos usar a regra de quociente tá bom eu vou usar assim já sabemos que então f de x fica igual tangente de x eu posso escrever isso como seno de x sobre o cóseno de x já vimos que temos derivada já vimos que derivada de seno é cóseno é derivada de cóseno e menos de seno anologamente podemos calcular então vou usar a regra de quociente para calcular f linha de x pela regra de quociente eu vou considerar a derivada do numerador que vai ser derivada de seno derivada de seno multiplicado por coseno menos derivada de coseno multiplicado por seno dividindo por coseno quadrado de x agora vamos colocar os valores derivada de seno é cóseno então temos coseno de x multiplicado por coseno de x menos derivada de coseno é menos de seno então menos por menos vai ser mais seno de x multiplicado por seno de x sobre o coseno de x elevado elevado 2 isto vai dizer que temos o coseno elevado a 2 de x mais seno elevado a 2 de x sobre o coseno elevado a 2 de x mas pela identidade trigonométrica temos 1 no numerador e no denominador temos coseno elevado a 2 de x então já sabemos que a função secante secante de x é 1 sobre o coseno de x então isto está dizendo que a derivada de tangente de x é secante elevado elevado de 2 entendi obrigado numeral analogamente vocês podem calcular a derivada de cotangente a cotangente pode ser escrita como coseno de x sobre seno de x analogamente usamos a regra de quociente pela regra de quociente usamos as identidades trigonométricas depende do que vai acontecer lá veremos que realmente a derivada de cotangente vai ser menos de cosecante elevado a 2 de quociente